Olá, bem-vindo ao meu canal de vídeos sobre direito de família e sucessões. O tema de hoje é sobre direitos e deveres relacionados a um animal de estimação, que também é chamado de pet. Então, vamos às perguntas. Com quem fica o pet em caso de separação do casal? Geralmente, a guarda do pet será compartilhada, a semelhança de quando o casal estava casado ou vivia ou não estável, salvo se um deles não tiver mais interesse. Então, nesse caso, a guarda será unilateral. A guarda também será unilateral quando restar demonstrado que um dos tutores não possui iguais condições que o outro para cuidar do pet. Vale lembrar que a guarda do animal doméstico de estimação quer dizer o exercício de um conjunto de poderes e deveres otorgados pelo poder judiciário aos tutores do pet para que, em conjunto ou separadamente, eles salvaguardem os direitos do animal de estimação, que é considerado como parte do grupo familiar. A guarda do animal doméstico de estimação